Nada, sem ti não há cor A vida não tem cor Depois de ti mais nada Apenas do meu alma Dei paz para me acalmar Mais nada em ter um lugar Que agradeço as mãos que assim ligou Depois de ti mais nada Apenas do meu alma Dei paz para me acalmar Dei paz para me acalmar Depois de ti mais nada Apenas do meu alma Nem paz para me acalmar Mais nada em teu lugar Apenas do meu alma É a Ela Sim